Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje o primeiro hospital de campanha do governo federal em Águas Lindas de Goiás. Foram investidos 10 milhões de reais nas obras. As obras do primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal começaram em abril. São 5 mil metros de área construída que abrigam 200 leitos de internação, 10 deles de UTI. O hospital fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A expectativa é de que a unidade atenda pacientes de toda a região conhecida como entorno do Distrito Federal, formada por cidades goianas e mineiras. A previsão é que a estrutura permaneça montada por pelo menos 120 dias, prazo que pode ser prorrogado. Nós sabemos que a taxa de desemprego cresce, né? Quando ela cresce, a violência também aumenta. Tem aumentado a questão do isolamento, a violência doméstica. Questões que têm a ver com a saúde e com o bem-estar do cidadão. Então, a gente espera que essa questão do vírus, se Deus quiser, se atenue rapidamente, de modo que o comércio volte a funcionar e o efeito colateral do combate à pandemia não seja mais danoso do que o próprio vírus em si. E o governo divulgou o balanço anual do DISC-100, serviço telefônico que recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. As crianças são as principais vítimas. No total, o DISC-100 recebeu 2,7 milhões de ligações em 2019. Destas, mais de 159 mil foram ligações para registros de denúncias, um aumento de 15% comparado ao ano anterior. As agressões contra crianças e adolescentes estão no topo da lista, com 55% dos comunicados. A violência contra idosos é a segunda mais registrada, chegando a 30%. O terceiro estão as pessoas com deficiência, com 8% das ligações. As denúncias podem ser feitas pelo telefone, através do número 100, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e no site ouvidoria.mdh.gov.br. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados e nos finais de semana. Termina hoje o prazo para a coleta de dados do Censo da Educação Superior. Todas as instituições públicas e privadas devem declarar as informações ao INEP, que é o responsável pela pesquisa. Basta acessar o site inep.mec.gov.br. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Música 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 Música